o galerinha e fala é o caçador 5.5 galera hoje eu tô aqui indo para a reserva sexta-feira eu tive que segunda 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 ou terça tô lembrado vim colocar as mangas aqui eu até filmei e nos vídeos e eu tinha colocado as mangas são as mangas só e no último vídeo eu coloquei certo e os porco é o meu tudo ele estava vindo certinho agora eu vim meio de semana em colocar mais manga e milho e sal certo e hoje é sexta-feira tô em conferir na cama de trilha e apos a data e a hora certinha hoje eu tô vindo conferir na cama de trilha o horário eles são vindo certo e vamos ver se eles estão comendo bastante beleza já já volto aí beleza não sai daí não e eu já volto agora valeu e voltando aí galera já tá o milho o sal e a manga aí certinho hoje é quarta-feira tive que ontem terça e amanhã é quinta sexta sábado à noite eu vou estar aqui se deus quiser se não chover e o tempo aqui tá nublado em ontem deu uma chuva de ontem à noite de ontem para hoje deu uma chuva é certinho mas mesmo que essa batida bonita jeito aqui ó e eu tô tô disposta a vim tomar chuva aqui ó trazer uma lona e tenta mais ela lá em cima né que as gaias secas e beleza e onde é que tem um carro de manga ó e é e ver o resultado que vai dar para nós aí beleza então é isso aí rapaziada é segue com vídeo aí de ontem para hoje e da câmara de trilha beleza valeu um abraço do caçador 5.5 aqui ó rapaziada eu acabei de chegar aqui agora e olha só hein e aqui onde é que eu deixava a comida antes e só que tava muito ruim me atirar e eu mudei a composição melhor de tirar como vocês podem ver pode vir aí eu tenho vídeo olha eu tenho vídeo e matando um cantito aí e certinho olha só estava cheio de milho rapaziada olha e sal um beijo deus em e manda também olha para onde é que estão vindo ó olha né tá tudo pisateado aqui a dela ó a partir dele mais um oi a só galera a operada de venda e da cara a câmera tá ali então esse aí por vídeo não ficar muito grande certinho e logo agora aí e já 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 tá com o vídeo do resultado e na câmera beleza não se esqueça não se deixa eu gostar de deixar o joinha aí se inscrever no canal beleza é isso aí valeu E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.